Estamos aqui em Londrina hoje para uma caminhada aqui a partir do Museu Histórico E o itinerário vocês vão saber agora Em comemoração à primavera, ao início da primavera Olha só, trouxemos até bandeirinhas Então tchau aí pessoal Aqui o Museu de Arte e Pinturas Plásticas, artes plásticas Londrina movimentada hoje E esse grupo aqui fazendo uma excursão aqui Aqui feira de artesanato em Londrina E frutas, mel Calçadão hoje, nesse sábado agitado Muitas pessoas circulando, fazendo compras Aqui a Praça da Bandeira Música Ao lado, aqui, os meios, o teatro da Cisuela. Vou passar pelo bote também. Aqui é o bote de hoje. Era morango. Edifício do Correio. Correios. Edifício centro comercial lá, ao fundo. Aqui, exemplares importantes da flora do norte do Correio. Do Paraná. Preservados desde a época da fundação da cidade. Ali, um pé de peroba. Bem sadio. Quer dizer, sadio. Ali, a peroba. Imponente, dominando até hoje. O resquício de floresta aqui do centro de Londrina. E ali, um guapurvo. Uma ficheira. Também imponente, enfeitando toda a mata. E aqui, a igreja presbiteriana histórica. Da década de... Acho que 30 ou 40. Essa é a nossa fotógrafa. E aqui, eu falo um pouco sobre o espaço de memória. E o problema que Deus possui, né? Então, hoje aqui nós temos um parco importante também, que é a superior, a estatura mediana. Mas um homem de muita, muita visão, muita profundidade. Aquela mangueira foi plantada em 1940, mas... Que ano que foi? 38. 38, aquela mangueira. Ali em frente é a parte mais antiga do colégio. Porque elas tinham fé que aqui elas iam construir. Então, elas trouxeram este memorial para iniciar a construção. E, de fato, este tijolo foi colocado aqui. É um movimento de fé muito grande, né? Que elas tiveram e de... E tinha uma que falava inglês e traduzia. E que ajudou, né? O inglês. Você, inglês? Eu sei, não me imagina. Assim, como foi a transição? Não, não. Bem de fronte, o bosque. Uniforme de gala da época. Lançamento da pedra fundamental. Do santuário, daquele santuário ali que a gente vê em 48. E, ao lado, nós vemos, então, a imagem das... Essa capela, então, foi uma... E é um tipo de referência para elas, por conta de toda essa... Aqui uma harmonia. Segundo a diretora, funciona ainda. A capela funciona ainda. Estamos aqui no coração de Londrina. Miolo central da cidade. Talvez a parte mais... É, o centro histórico, né? De Londrina. Olhem só, resquício da década de 40 e 50. Os paralelepípedos. Perfeito, bonito. E para fazer um passeio nesse prédio, vocês podem vir, a secretaria abre no período da tarde. Se quiserem marcar um grupo com visita mediada, é possível também... Da década de 50, inicialmente, era a casa da criança. E para fazer um passeio nessa casa. E aí... E aí... Aqui funcionou a primeira prefeitura Hoje é a 17ª regional de saúde Bem aqui no miolo central, na Alameda Manuel Ribas Em frente à rotatória Próximo também da Concha Acústica Centro Histórico de Londrina Olhem só, uma novidade Em 1942, Londrina já tinha esgoto aqui no centro Bem aqui em frente à antiga prefeitura Bem próximo da Catedral E da Concha Acústica Sou apaixonado por essa esquina aqui Essa rotatória E ali a Civipiruna, Florida Apontando para o início da primavera E aqui a Alameda mais famosa do norte do Paraná A Alameda Manuel Ribas É isso, aqui talvez, não, talvez não, com certeza um dos pontos mais famosos de Londrina e de todo o norte do Paraná O famoso Calçadão Com bastante sombra, árvores, ambulantes E artesanato Aqui é a feira permanente de artesanato do Calçadão de Londrina Todo dia, toda hora Menos a noite Caramujo africano Arrumaram uma serventia para ele Aqui o famoso Cine Teatro Universitário Ouro Verde Que no passado foi o máximo em luxo para cinema Em todo o norte do Paraná Pegou fogo Recentemente Mas agora Já recuperado e reinaugurado Bem de fronte aqui Ao Calçadão Boa noite Cine Teatro Por favor E aí Boa noite André E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse corte aqui de uma peroba centenária mostra nos círculos a idade aproximada dela. Essa daqui chegou a 400 anos de idade. Esses pequenos sucos, riscos, em forma de círculo do centro até a borda, mostra a idade da planta. 400 anos, essa daqui exposta aqui no Museu Histórico de Londrina. Início da caminhada aqui no Museu Histórico de Londrina. Uma grande tampa de concreta com ciprestes aqui no Museu Histórico de Londrina. Professora, está falando que o governo está querendo levar essa locomotiva Maria Fumaça aqui. Não podemos permitir, pelo amor de Deus. Governador Beto Richa, deputados. O Norte do Paraná não aceita a retirada dessas locomotivas. Tanto essa como aquela menorzinha lá. Não podemos deixar. Se vinha de São Paulo, tinha uma batida, se vinha de São Paulo, tinha uma batida, se vinha de São Paulo, não poderia estar mais ansioso. Eu não estou conseguindo. Vai, moço, pula. Ô, sino bom, hein? Sino bom, hein? Espera aí um pouquinho. Ele passa por outro processo. Então, ele está ficando muito importante, ele está ficando de café. Essa parte aqui é toda focada naquela situação. É uma vantagem? Aqui é a antiga rodoviária. Hoje é o Museu de Artes. O Museu de Artes de Doutrina, a maioria de vocês, que são uma delineia, se espalhecem, é antiga rodoviária. Aquele caso, o vírgula, o vírgula, a situação, assim, é uma situação, assim, é uma situação, assim, é uma busca da secretaria, para que a gente está, assim, é uma situação. É isso. Acontece de fora. E aí, depois do nosso passeio, a gente vai passar lá no Muro Verde. Não sei se a gente passa para o ensino de aula, ou não. Aqui é o andar de cima do Museu de Artes. E aí, depois do nosso passeio. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostarem, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Um abraço. Até uma próxima.